Que é o site News in Levels. News in Levels. Então esse aqui é um site muito legal pra você usar como estudo. Dá pra você acessar pelo celular, tablet ou computador. Pela televisão Smart também. Se você é um professor de inglês, é um English Teacher, tá aí ó. Esse aí é um site legal pra você usar com seus alunos. Esse site News in Levels apresenta vários textos com áudios. De temas variados. Desde, sei lá, química, português, matemática, até assuntos da atualidade, política, esporte, sei lá, tecnologia. Vários tipos, vários tipos de conteúdos. Então aqui ó, eu vou colocar um exemplo aqui. Celebrity Beauty Brands. São as marcas de beleza das celebridades. Então nós temos aqui um pequeno artigo, tá? Ele está obviamente todo em inglês. e está no nível 1, Level 1. Mas você também pode escolher o Level 2 e o Level 3, tá? Nível 2 e nível 3. Vamos colocar aqui no Level 1, no nível 1, né? Só pra gente poder sentir como é que funciona. Você dando o play aqui. Então ele está... Ele está lendo, né? Transcrevendo aí o áudio do que está escrito. Fancy Beauty is a make-up company. It's worth 2.8 billion dollars. Então, o primeiro parágrafo aí está sendo lido, né? Eu vou dar o play aqui novamente. This company belongs to singer Rihanna. Her company makes Rihanna one of the richest singers ever, not her singing. Ok. Então, como vocês poderão perceber, o primeiro parágrafo foi lido, né? Estamos falando aí da Rihanna, da cantora Rihanna, que tem aí uma marca, né? De cosméticos. Mais ou menos aí avaliada em 2.8 bilhões de dólares. Claro que você vai ouvir esse texto, né? Ouvir esse áudio e ir acompanhando o texto, lendo o texto. É interessante que você, por uma parte desse exercício, pratique somente com áudio sem ler. Para que você foque na pronúncia, no que o rapaz ali está lendo. E que você também varie, né? Lendo o texto, sem o áudio, fazendo a complementação, né? Juntando os dois. E é interessante que nesse site, o News in Levels, ele apresenta aqui no final, ó. Difficult words. Que são as palavras mais difíceis. Que aí nós... É como se fosse um glossário, né? Um dicionário de inglês para inglês. Então, ó. Worth. O que significa essa palavra worth? For how much money you can buy something. Ou seja, por quanto dinheiro você pode comprar alguma coisa. Ou seja, é quanto vale alguma coisa. Então, lá em cima, ó. A marca da Rihanna, né? It's worth, né? Vale 2.8 bilhões de dólares. Então, temos esse glossário. Você tem níveis diferentes que você pode usar, né? Para poder treinar, praticar. E é interessante que, se por um acaso você tiver dúvidas de uma palavra que não esteja aqui no glossário, eu indico para você o dicionário Word Reference, né? Que o Junior McFly citou aí no vídeo. E tem o site do Word Reference ou o aplicativo. Então, você pode baixar gratuitamente e utilizar como um dicionário, inclusive até ouvir pronúncias de palavras, frases e os seus significados em inglês, inglês ou inglês português. Ok? Então, esse site aqui é muito legal. Então, você aí pode pegar o celular, já baixa o Word Reference, que é o aplicativo. Já baixa aí o... já entra no site News in Levels para você já começar a praticar, treinar. É claro que é importante um curso de inglês, é importante, sim, que você faça aulas para complementar tudo isso. Porque o curso, as aulas... O que acontece quando você junta todos esses tipos de exercícios e a rotina de aprender inglês? O curso e as aulas de inglês, eles vão te dar um norte, uma organização para você estudar. O passo a passo, o primeiro passo para aprender inglês, o segundo, o terceiro, a quarta, a quinta aula, a sexta aula, a sétima aula. O método vai estar ali bonitinho desenhado para vocês. É só seguir. Esses sites, esses aplicativos, esses métodos que eu estou ensinando aqui para vocês, é para complementar tudo isso. É claro que você pode já iniciar tudo isso aqui com sites e aplicativos que eu estou indicando para vocês. Já pode começar. É até legal que é como se fosse um esquenta, né? Para você iniciar o seu curso, para você iniciar a sua aula. E é claro também para você pegar gosto, né? Para você pegar aquela emoção do inglês. Tem um site aqui muito legal, que é o BBC, que eu vou colocar aqui para vocês. O Flash vai me ajudar aí. Muito bem. O BBC, ele é um site como se fosse o Jovem Pan News com artigos em inglês. Tem muita coisa aqui de política, né? E tudo mais, né? Para vocês terem uma ideia, eu estou abrindo aqui, né? De verdade, mesmo para mostrar para vocês as notícias, tá? Então, olha só quantas notícias nós temos aqui em inglês. É o inglês que fala sobre esporte, né? Política e tudo mais, né? Aviação, sei lá, comida, enfim. Então, se você é a pessoa que é mais chegada a notícias, Claro que além das notícias que você pode conferir no site da Jovem Pan News, você também pode conferir no BBC ou então no CNN, né? Em inglês, para você dar uma olhada e comparar, né? Ler a notícia em português e depois vai para uma BBC, por exemplo, para você ler os artigos em inglês, tá? E eu também falei sobre músicas, né? Então, músicas, nós temos aqui o site Lyrics Training. Esse Lyrics Training é maravilhoso, esse Lyrics Training. Flash, você gosta do Lyrics Training, né, Flash? Gosto muito. O Flash já treinou com o Lyrics Training. E aqui a gente tem uma música selecionada da Miley Cyrus, que é aquela Flowers, né? Flowers, é, Flowers, somente Flowers. Essa é hit, hein? Essa é hit, né, Flash? Não dá para pôr na live, mas é muito boa. É, porque senão ela derruba uma live, né? Mas essa canção, assim como outras, né, do inglês britânico, inglês americano, irlandês, neozelandês, enfim, você encontra no Lyrics Training. Então, se você gosta de música, inglês com música, você seleciona qual é a canção que você quer escutar, o site vai te mostrar o clipe e vai ter ali um momento que você vai dar o play e ouvir, tá? Você vai estar ouvindo ali a canção e do nada a canção para. Ela para e te dá alguns segundos para que você complete aquela determinada parte da canção que ficou faltando. Então, é como se você ouvisse, pausa, e aí você vai lá completa, a música só vai continuar se você preencher corretamente aquele espaço e aí sim a canção continua. Então, isso treina o seu listening, que é o ouvido, né? E também o seu writing, que é a escrita. Claro que você também tem uma outra habilidade praticada, que é a sua comprehension, que é a compreensão. Então, o Lyrics Training é excelente para você que gosta de música, quer treinar o seu listening, o ouvido, e também quer treinar o seu writing, que é a sua escrita. Infelizmente, a gente não pode dar o play aqui, porque pode ser que tenha direitos autorais, essa coisa toda e o YouTube acaba derrubando a nossa live, mas eu recomendo fortemente que você já verifique aí o Lyrics Training, tá bom?